Já toco com as duas mãos, faço baixo com dedos 1 e 5. Vejo que tem baixo que não corresponde ao acorde. Qual é a regra para isso? Como descobrir o baixo certo? Isso aí depende muito da harmonia da própria música, na realidade. Porque você, imagina, depende, 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 depende. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma música que eu já toquei, acho que na outra música live também, não sei. Mas, por exemplo, essa música aqui. O que acontece? Isso é uma introdução de uma música do Elton John, eu gosto do Elton John, muito bom. Então ele começa aqui, com mi bemol, e eu estou com baixo em mi bemol. Olha que legal, ele é a do com baixo para o ré. E o acorde é si bemol. Mas o baixo está aqui, na terça do acorde. Aí ele faz o dó menor, com baixo no dó, normal. Olha aqui, ele faz mi bemol de novo, com baixo na quinta do acorde, que é o si bemol. Aqui ele faz o lá bemol, com baixo no lá bemol. Aí ele repete aqui, mi bemol com baixo no si bemol. E aí ele faz o si bemol, mantém o baixo no si bemol. E ele fecha no mi bemol. Na realidade, o que acontece? Não existe uma regra. Quem compõe a música, bota o baixo onde ele quer. Então, ou seja, mas se você estiver tocando uma música, assim, que você está tirando e você quer fazer o baixo que você quiser, você tem que sentir o seguinte, o baixo, ele tem que estar ou na tônica do acorde, e eu tenho que mostrar aqui e vou falando. Olha, tônica do acorde, dó maior. Qual é a tônica? É o dó. Então eu estou com baixo no dó. Mas eu posso fazer o dó maior e botar o baixo nessa nota aqui, no mi. E eu estou com baixo na terça, eu estou fazendo a primeira inversão do acorde. Ou eu posso botar o doce no sol. Veja, ele está suando. Eu estou fazendo sempre uma posição só na mão direita. E eu estou alterando só o baixo. Baixo na tônica, baixo na terça e baixo na quinta. Então, ou seja, você quando estiver tocando, você tem que sentir o que está suando melhor, sabe, Malu? Ah, legal, é eu manter esse baixo aqui ou é eu alterar um pouquinho para cá ou para lá. Ele tem que sentir essa onda. Mas, normalmente, é não fugir das, pelo menos, das principais notas, que é a primeira, a terça e a quinta do acorde, Malu.